Eu sou apaixonado por empreender, o Serra e Bônus foi a minha oitava empresa. Caraca, bicho. E eu tenho 36 anos. E o Serra e Bônus é uma empresa de um bilhão de reais e, cara, foi a menor das empresas dele, né? Não, não. Não foi, não. A minha história é a seguinte, cara. Meus pais são de vestuário feminino, chama TVZ, uma empresa que tem 35 anos de mercado. E eu vivencio isso desde que eu sou criança. TVZ é uma marca que tem no Brasil inteiro, não é? Eu já usei TVZ. Não, não usou porque é feminino. É mesmo, cara. Eu tinha certeza que... TNG, se eu deve ter usado. TNG, TNG. Talvez esse foi o meu erro. É o que eu faço no TNG. TNG, não. E aí é uma marca feminina que... Então eu vivencio o varejo de vestuário desde que eu sou criança. Indo para a Shopping Center com meus pais, sei lá, todo fim de semana desde criança. E eu criei paixão pelo varejo. Acho que meu background é muito mais varejo do que startupeiro. Quando eu comecei a trabalhar, eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos. O que você fez, cara? Eu fiz administração de empresas. Administração de empresas? E você era um bom aluno, né? Cara, eu sempre fui um aluno que sempre tirou nota 7, 8, mas eu nunca estudei. Então assim, eu de fato, sabe? Eu estudava 3 minutos antes da prova, mas nunca fui selecionar aluno ou não. Mas desenrolava bem ali, né? É. Fiz FAAP, uma boa faculdade, nada espetacular, nada... Não que eu não seja espetacular, mas longe de ser tier 1, Stanford, Harvard... Cara, mas eu posso te falar, eu gostaria de ter estudado na FAAP. Eu fiz Federal do Paraná, irmão. Só que eu não tenho um amigo da minha faculdade hoje em dia, tá ligado? A FAAP foi muito bom. Eu sou muito orgulhoso de ter estudado lá. Inclusive, fiz uma palestra lá recentemente. É uma faculdade que eu curto pra caramba. Deu um bom background. Eu fiz pós depois na GV, de economia, mas assim que eu entrei na FAAP, eu comecei a trabalhar com meu pai, foi meu primeiro emprego, com 17 para 18 anos, e eu vivenciei um momento de turbulência lá na empresa, eu não estava calmo, e eu tive uma ideia de fazer franchise, franquia, e meu pai não queria ir nenhum. Mas a franquia da empresa dá? A empresa é uma confecção, e tinha, na época, 40, 50 lojas próprias. Meu pai era contra fazer franquia. E eu falei, poxa, tem muito potencial pra franquia no Brasil, são 3.600 municípios, tem muito município que sua marca não vai chegar lá, pai, acho que é interessante fazer franquia. Não, não quero, não quero, não quero, não quero. Isso em torno de 2005 a gente tá aqui nesse momento. Isso foi em torno de 2005, 2006, exatamente isso. E aí você queria muito porque ele não tava conseguindo abrir loja na velocidade que gostaria. Só isso, tem um CAPEX alto pra abrir loja, e eu falei, puta, franquia é um negócio interessante. E aí meu pai não queria, depois de um ou dois anos, eu decidi abrir a minha própria franquia, eu seria o franqueador, né? Eu abria mais shoes de calçados femininos. E foi uma marca que chegou a ter 88 lojas em um ano e meio. Que legal. E o franqueado, ele abria loja, e o fornecedor faturava direto o produto. Eu sempre me fascinei um pouco no mercado da Arezzo, da Corello, na época. E ambos são meus clientes hoje na Serra em Bônus. Mas só voltando ao tempo, eu decidi abrir o negócio de calçado feminino pra fazer franchise, e o negócio deu muito certo, cresceu muito rápido. E eu tinha, sei lá, 22 anos, 21 anos, moleque. Puta, sucesso. Uma porrada de loja, ganhando dinheiro. Por que você escolheu o tênis, cara? É feminino ainda. Feminino. É sapato feminino? Sapato feminino. E por que você escolheu o sapato feminino? Cara, era um negócio que eu trabalhava... Não é que eu quero abrir sapato feminino, era um negócio que eu dominava, que tava lá no meu background do varejo vestuário, tinha fornecedores que produzem hoje o Paulo Costa Dias do Brasil, muito forte no Sul, Vale do Sino, Saperanga, Igrejinha, eles têm muito fábricas, muitos fabricantes que exportam muito calçado. E eu percebi que era possível fazer lá e começar sem muito capital intensivo, o fornecedor fatura direto pro franqueado e dá pra fazer um negócio legal que o Brasil tem uma distribuição interessante de calçado. E aí, deu muito certo isso. Eu queria saber um pouquinho mais assim, as primeiras franquias, cara, quem comprava assim? Cara, eu abri a primeira loja própria, no Shopping Ibirapuera, isso foi em 2009. Aqui perto, né? O Shopping Ibirapuera, eu moro aqui do lado também. Foi no Shopping Ibirapuera e explodiu o negócio, deu muito certo. Fiz um belo de um layout, o negócio deu muito certo. E começou a ter franqueado procurando, na TVZ que procurava, eu falava, olha, agora a gente tem o de calçado. Ah, legal. Não quer abrir, então tinha um background legal e começou a abrir franquia, começou a dar certo. Tanto que no IPO da Arezzo & Co, eles falaram que a My Shoes era um concorrente direto deles, eles achavam que a gente faturava 100 milhões por ano, a gente não faturava nem 20 nessa época. Que legal, cara. A gente tinha uma imagem de ser uma coisa maior. De fato, a gente fez um barulho muito grande e eu, moleque, achei que eu era o empreendedor do universo, assim, meu, que sou o Steve Jobs do empreendedorismo. Mas, cara, calçado nem é minha paixão, vamos abrir negócio. E comecei a abrir uma porrada de negócio. Mano, eu fiquei curioso também como é que ficou a sua família aí, começando a dar certo e tal, a galera deu palma, ficou feliz. Não deu palma, meus pais sempre foram meus sócios, então, tipo, eles eram sócios da My Shoes, inclusive até no CRM Buenos Aires tem uma participação, mas eu, basicamente, o meu maior erro foi, talvez, eu ter acertado muito cedo e achar que eu era o Steve Jobs, e ninguém é o Steve Jobs. Nem o Steve Jobs conseguiu ser CEO da Pixel e da Apple ao mesmo tempo. Então, esse negócio de você achar que você consegue abraçar o mundo com duas mãos não existe. Ou você tem foco ou você não tem. Não tem a... Mas é de segunda, quinta, eu faço isso, de terça, sexta, eu faço... Não tem essa. Bro, acho muito interessante que veio aqui também o Alie Luzzi, sabe, da Remessa Online? Sim. E ele falou que quando começou a empresa foi igualzinho, assim, ele falou assim, cara, tipo, porra, nunca fiz empresa antes, mas eu tô com esse monte de ideia legal, vou fazer quatro. E aí, pô, a maioria deu errado, ele falou, não, vou ficar aqui na Remessa mesmo, enquanto eu exatamente... Falando com ele, mano, você é louco, ele tinha um fundo, né? E aí, basicamente, o negócio deu muito certo durante um tempo e depois começou, eu comecei a abrir um monte de outros negócios, abrir academia de ginástica, abrir aplicativo de cashback antes de chamelhos, abrir aplicativo de presente, abrir tudo um pouco, só que eu colocava o Seed Money, eu era o meu próprio VC e colocava alguém pra ser CEO, com 5, 10% pra você e tá aqui o dinheiro, toca aí. É a fórmula do fracasso. Você achar que você vai colocar o dinheiro e o founder, que vai ser o CEO do negócio, que tá iniciando um startup e vai ter 5%, 10%, cara, isso é a fórmula do fracasso. Mas você colocava bastante, pelo menos, ou...? 100, 200 mil reais, nada expressivo, mas colocava um dinheiro interessante. E tudo errado, inclusive a My Shoes, que foi de 80 e poucos lojas pra 3. Caramba. Porque os franqueados começaram a fechar, inferno na terra. E você perdeu o foco, você acha? Perdi totalmente o foco, com falta de foco, você não vai chegar a lugar nenhum. Cara, eu prometi pra uma empresa, pra mim mesmo, que não ia abrir mais nada. Aí eu falei, cara, chega. Acabei vendendo a My Shoes pra Desenco. Caramba. Mas no momento de baixa, não no momento de alta. No momento de alta, ele queria comprar, não quis vender. E no momento de baixa, eu procurei ele pra comprar, ele comprou. Hoje é o Marca Taquarezo.